Música A Prefeitura de Sorriso, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, convoca os artistas e produtores culturais a participarem do primeiro edital Sorriso Musical de 2023, pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o Promic. Esse é o primeiro edital da Prefeitura de Sorriso, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, e é o edital do Promic 2023, e a primeira categoria que foi agraciada com o edital é a da música, porque é a categoria com mais profissionais que existe aqui na cidade de Sorriso, não só Sorriso, os distritos também, e acredito que chegaremos também até os assentamentos, porque o artista mora em diversas localidades. Então, o primeiro edital desse ano é o Sorriso Musical 2023, que vai contemplar todas as áreas e as categorias que tem dentro da música. As inscrições para participarem desse edital já iniciaram e podem ser feitas até 7 de junho. Serão selecionados 55 projetos culturais no segmento da música e um projeto de artes cênicas. O investimento é de mais de R$ 255 mil. As vagas estarão disponíveis por categoria. Por exemplo, nós temos 5 vagas destinadas aos DJs, 30 vagas para o cantor solo, 5 vagas para a dupla musical, e esse ano vamos inovar, porque colocamos 5 vagas também para grupo ou coral musical, ou grupo instrumental, queremos também ouvir mais música instrumental nas praças, e finalmente 10 vagas para banda musical, ou pode ser banda instrumental, que é uma formação de orquestra, e as inscrições já começaram, né? Na verdade, começaram no último dia 9 e vai até o dia 7 de junho, diretamente aqui na Secretaria de Cultura, aqui no Rota do Sol, e quem pode participar são os nossos produtores culturais da cidade de Sorriso, que já moram aqui há dois anos, no mínimo, e que trabalham diretamente na noite, nos bares, no restaurante, na realização dos eventos, seja aqueles que estão iniciando, ou aqueles que já têm uma carreira consolidada aí no município de Sorriso. Vai aparecer aí um QR Code para quem está em casa apontar a câmera do celular, fazer o download de todo o edital, ler, é muito importante ler o edital, porque lá tem todas as regras, e aí são as regras básicas de todo o edital que a Prefeitura já lança desde 2020. E aos interessados em fazer parte de projetos culturais em Sorriso e contribuir nas demandas e futuros editais, a Secretaria de Cultura está realizando uma consulta pública que pode ser acessada por esse QR Code. O objetivo é ouvir e democratizar os eventos culturais do município por meio da Lei Paulo Gustavo. A Prefeitura de Sorriso está realizando as escultas culturais, né? Aí nós já estamos falando lá do Recurso Federal da Lei Paulo Gustavo, e a Lei Federal Paulo Gustavo, ela determina que antes da gente cadastrar o plano de ação lá na plataforma do Governo Federal, que realize as escutas com a sociedade civil, com os artistas locais, e escutem deles quais os desejos que eles têm, como essa Lei Paulo Gustavo pode ser implementada no município de Sorriso, e a gente vai ouvir então os profissionais do audiovisual, os profissionais do teatro, da dança, os profissionais da música, porque existem várias formas de se produzir um produto audiovisual. No caso da música, por exemplo, um videoclipe. Videoclipe é um produto audiovisual. A lei determina que seja ofertada vagas, inclusive para estudantes, vagas para as mulheres, vagas para negros, que se trabalhe a inclusão, através de ações afirmativas, e que dê oportunidade a todos.